Salve, salve, sobrinhada! Boa tarde a todos aí, hoje a gente vai ver um vídeo dos novos tratores 8R com um novo design, já com uma transmissão IVT, uma transmissão variável também a gente vai ver o quanto elegante ficou esse trator, um design extremamente novo e moderno beleza? Vai pro vídeo aqui, vamos nessa, se inscreve no canal, deixa o like aí isso ajuda bastante o vídeo pra gente incentivar a nós a trazer cada vez mais novos vídeos aí pra vocês, beleza? Eu acho que o frontal dele ficou mais geométrica, um pouco mais quadrada, mais futurista E aí E aí E aí E aí E aí Esse já é o RT né, já é com esteira já né pessoal, frator bonito né, RX, olha o receptor, o tamanho do receptor dele agora né, bem pequenininho né, show de luzes também para a tua, chique demais né pessoal, top, top, top de linha né.